E aí, let's go girls! Que linda! Uuuuh! Eu acho que eu não vou nascer igual a mais! E aí, eu vou nascer igual a mais! E aí, eu vou nascer igual a mais! E aí, eu vou nascer igual a mais! Vai, só! E aí, eu vou nascer igual a mais! 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 Uouuh! Eu estou em céreço! Eu tenho uma maquiné and a mais! A mensagem do chão de rock Oh, we want to let you in there Oh, 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 oh Do the action, do the attraction Curve my head, darling, yeah Oh, my heart is free, yeah Oh, my heart is free, yeah Oh, my heart is free 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 Tchau, tchau. Roqueiro agora. 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 Roqueiro agora.